Bom galera, vou testar aqui o microfone da Ekne, que é o douradinho Vou colocar uma música aqui, chama Crisma Natal, alguma coisa de Natal E deixa eu ver o volume aqui, como que tá Vou colocar o volume no 20, vou colocar na metade da potência do Home Theater Mudar de música Mudar de música